que tinha muita dúvida, né? Que Jesus perguntou, você não consegue crer naquilo que você não vê? Aí ele falou, não, eu creio, mas quando eu penso, vem um pensamento ruim na minha cabeça e eu fico na dúvida. Sabe o que Jesus respondeu para ele? Para você duvidar tanto, você precisa ter certeza. Se você for analisar muito bem essa frase, pessoal, essa frase pode ser enquadrada perfeitamente na mecânica quântica que a gente está estudando, que pode dar qualquer outro nome, tá? Estou usando aqui só o nome de mecânica quântica porque é o atual. Mas pode ser qualquer outro nome, não importa o nome, né? Olha só, para você duvidar tanto, você precisa ter certeza, porque na dúvida também se emite energia. A dúvida também é uma certeza. A certeza de quê? De dúvida. Então, você emana a dúvida, recebe dúvida. Quer dizer que, independente do que você está emanando, dúvida, certeza, coisas boas, coisas ruins, todas elas têm a mesma energia, todas elas têm a mesma força. A gente acha que é tudo separado. A gente acha que as coisas ruins têm mais força do que as coisas boas. Isso tudo é crença. E vai ser assim porque o universo tem que respeitar o que você decide. Jesus falou, por acaso esqueceis que vós são os deuses? Jesus falou isso. Por acaso esqueceis? Vocês esqueceram? Vós são os deuses. Todo o poder já foi dado para você que está me assistindo agora. A capacidade já foi dada para você. Então, voltando aqui, que eu até me... Eu queria voltar no ponto agora anterior. Ah, meu Deus, queria voltar no ponto agora. Eu ia dizer uma informação bacana com relação a isso. Enfim, daqui a pouco olhamos. Então, é isso que ele estava querendo mostrar. Que todas as ferramentas que você pediu, ele já te deu. Tanto é que nem uma oração, por exemplo, de pedir a ele para fazer tal coisa, já seria uma oração até infantil. Que não quer dizer que você não vai receber, não vai atender. Não é nada disso que eu quero falar. Por quê? Porque se já deu toda a capacidade, então a única oração que existe, em contato com o seu Criador, é o quê? Agradecimento. Porque só resta isso. Você agradecer e fazer o que você puder te fazer de bem para o teu próximo. Só isso. Por quê? Porque a ferramenta, ele já te deu. Tipo, é tipo te dar uma chave de fenda para poder afrouxar o parafuso e você pegar a chave de fenda e dar na mão de Deus. Deus vai falar, não, já te dei a ferramenta. É só você ir lá afrouxar. Você nem precisa de mim. Porque a capacidade que eu te dei, a capacidade eu já te dei. Porque não existe separação. Não existe separação entre o todo e a gente. Existe faixa frequencial. Onde você pode entrar numa faixa frequencial tão baixa que você se esquece disso. E você fica colapsando um monte de coisa. Ah, lembrei o ponto que eu ia falar. A gente acredita que o bem é fraco, e o mal é forte. Para essas pessoas, vai ser assim. Eu fico vendo, e é incrível, pessoal, eu tenho uma experiência muito grande com relação à saúde, porque eu lido com dezenas e dezenas, centenas e centenas de pessoas, né, diariamente. Pessoas que falam no grupo comigo, que são assinantes, sei lá, no canal Baduno Modular. Tá? E eu já sei exatamente a pessoa que vai ficar curada e a pessoa que não vai ficar curada. Eu já sei a pessoa que vai ter o efeito benéfico de um recurso, por exemplo, um chá, de uma carominha no campo, por exemplo, um chapéu de couro, um chá que a pessoa que vai ter resultado e a pessoa que não vai ter resultado. Por quê? Porque tudo é frequência. As ervas, por exemplo, um chá de chapéu de couro, tem uma frequência elevadíssima. Só que, mesmo que aquela frequência seja elevada, quem vai determinar a frequência final ainda vai ser a pessoa. Então, se a pessoa tá erregada de dúvidas, ah, vou ver se aquela erva funciona, tá erregada de raiva, de repente, do pai que não perdoou, e aquela doença veio porque você não deixou de perdoar, você tá preso àquilo ali, aquela erva vai entrar, vai tentar elevar a sua frequência, na mesma hora vai ser abafada pelo teu sistema de criança, pelo seu estado frequencial total, que é chamado corpo sutil. Depois você pesquisa aí, bota assim, animação corpo sutil. Aí você vai entender daquilo que eu tô falando. E aí, aquilo vai ser enclausulado. E aí não vai ter o efeito. Então, eu já sei perfeitamente, já sei perfeitamente aquela pessoa que vai ter o efeito e aquela pessoa que não vai ter o efeito. É incrível. E aí, é certo. É certo. Quando você começa a investigar, começa a conversar com a pessoa, começa a vir um monte de problema. Ah, porque eu tive uma separação com a minha esposa e não esqueci. E aquilo vai se enregando, vai entrelaçando e você tá preso àquilo. Já se passaram 10, 15 anos e você tá nesse estado ruim e você não soltou aquilo. Tiago, como é que faz pra soltar? É muito fácil. Primeiramente, eu... Pra você dizer pra mim... Só um minuto, só beber uma água aqui. Tô falando pra caramba. Como é que você faz pra soltar? É muito simples, pessoal. Primeiramente, você tem que se perdoar. O auto-perdão. Tiago, você pode falar um exemplo simples de auto-perdão? Posso. Posso falar. Vamos dar exemplos banais e que a gente comete? Por exemplo, você, mulher, você acordou rápido ali pra poder ir pro trabalho, acordou meio atrasada e colocou uma blusa e aí... você naquela correria. Aí chegou lá no ônibus, você pegou no transporte e você olhou assim... Essa blusa aqui... Não era pra ter colocado essa blusa. Essa blusa aqui tá... Tá feia aqui. Ela tem essa mancha aqui, ó. Não é legal. Não fico bem nessa blusa aqui. Só que olha só que coisa. Vamos avaliar dois pontos aí. Primeiro, pras pessoas que estão ali ao teu redor, de repente, tem várias pessoas que acham pô, aquela moça ficou bonita com aquela blusa. Quer dizer, é um sistema de crença. Porque no exterior, as pessoas não estão achando isso. Só você que tá achando isso. Então, é uma crença que ela não se sustenta. Só tá na sua cabeça. Segundo ponto, que é o ponto mais importante que é o que eu vou falar aqui. Essa conversa que você tem na sua cabeça, essa segunda pessoa que tá o tempo todo falando é, não era pra ter colocado essa blusa. Pô, não devia ter falado aquilo. Pô, como eu fui bobo. Eu agi errado daquela forma. Toda hora, aquela pessoa faz aquela mesma coisa comigo e eu não consigo agir de uma forma que eu seja esperto. Eu só me dou mal. Eu me coloco numa condição de fraco perante aquela pessoa. E você não retém essa crítica o tempo todo aí, essa voz? Por que que você, essa voz aí, que o tempo todo te critica, você não transforma essa voz aí em sua amiga? Por que que tu não transforma ela em sua amiga? Sabe como é que se transforma? Por exemplo, ih, não era pra ter colocado essa blusa aqui. Não, é verdade. Não era pra ter colocado, mas eu me perdoo. Eu tava com pressa e no momento era o melhor que eu podia fazer. Pronto. Eu me perdoo. Acabou. E soltou aquilo. Próximo pensamento. Entendeu? Focando naquilo que você quer. De repente, você tá insatisfeito com aquele emprego, começa a focar o que você pode fazer. Começa a fazer perguntas pro universo. O universo adora perguntas que ele vai te responder. E não seja uma pergunta retórica. Sabe qual é uma pergunta retórica? É você perguntar já não querendo ter resposta. Por exemplo, é você perguntar já na certeza que aquilo ali não tem solução, que você vai ficar naquele emprego pelo resto da vida. De repente, você é um servidor público, você tá insatisfeito e você não tem um tipo de solução. Você pergunta e solta. O que eu... Pergunta... Toda vez pergunta. O que eu posso fazer pra melhorar, pra poder sair dessa situação, pra poder prosperar mais? Pergunta no segundo dia. O que eu posso fazer? E tenta pensar. Pensar. O que eu posso fazer? Do nada a ideia vai vir. Você coloca em prática, usa os recursos que você tem, não usa o perfeccionismo. Pessoal, quando eu criei o canal aqui, eu não tinha câmera, não tinha nada. Eu não tinha um computador horrível. E era o que eu tinha. Eu lembro que muita gente, na época conhecido meu, ficava lá, mas você precisa ter um computador, tal, não sei o que. Eu não preciso de nada. Eu vou usar esse recurso aqui mesmo, sem voz, com voz extrema, enchiado, é o recurso que eu tenho. Use os recursos que você tem. Pessoas no passado, pessoas no passado tiveram muito menos recursos que você e fizeram muito maior do que você fez. O problema está na nossa sociedade é que a gente tem recursos demais. Esse é o problema. Se você for pegar histórico, tinha gente que esperava os tanques de gasolina caírem do avião para poder vender, para poder montar a sua oficina mecânica. Olha só o nível da pessoa. Entendeu? Então, assim, faça perguntas ao universo. Se transforma essa pessoa que está no seu interior como sua amiga. Falou alguma coisa que não era para ter falado, agiu de uma forma ou não gostou mal, que tipo, pô, como eu fui bobo e tal, primeiramente se perdoa. Eu me perdoo. Era o melhor que eu podia fazer naquele momento. Eu sou errado. Eu não sou perfeito. Perfeito é só o criador. Então, me permito errar. Porque se você exigir que você acerte o tempo todo, é uma rigorosidade e um orgulho, talvez uma arrogância muito grande contra você mesmo, que ninguém tem. Aliás, por mais mal que seja o ser humano, há uma convenção que todo mundo sabe que nenhum ser humano é perfeito. Nem Deus exige essa perfeição de você. Só você que está exigindo essa perfeição, que você quer que você acerte o tempo todo, que você pense e age da forma certa o tempo todo. Então, é o auto-perdão, o soltar, né? Voltamos lá atrás. Primeiramente, o auto-perdão. E o segundo, que é o soltar, é você perdoar ao externo. Você tem algum problema com a sua mãe, você chega e é preciso você ser um adulto nessa hora. Você ser o adulto. Você vai agir de uma forma matura. Você vai agir de uma forma de alguém que tem atitude, de alguém que amadureceu, que emergiu da infantilidade. Agora você virou um adulto. O que é um adulto? Por mais que você ache que, de repente, ou tenha certeza que o errado foi ela... Claro, é só um exemplo. Estou falando de mãe e filha aqui. É só um exemplo, tá? Pelo amor de Deus. Para tentar facilitar o entendimento. Vou ficar repetindo isso aqui toda hora para a pessoa não se apegar ao exemplo, né? E apenas entender o conceito da história. Que isso é o mais importante. Não o exemplo. O conceito. Por mais que você ache que aquela pessoa tem cometido errado, mas por você agora ser adulto e você querer que sua vida, de uma vez por todas, você decidiu. Não, agora eu quero mudar.